Bom dia, bom dia! Na verdade, boa tarde, porque já passou do meio-dia. Fui para a academia de manhã, comecei o dia no foco. Já dei uma geral aqui na casa, faltava só tomar um banhinho depois da academia, mas eu resolvi deixar para mais tarde, porque hoje foi treino de braços, aí eu não sou aí tanto. Então, oi você, tudo bem? Começando mais um vlog por aqui. Hoje é sábado, dia de folga, né? Então, vamos ver o que vai acontecer no dia de hoje. Os meninos estão ali no quarto, não sei se vocês estão ouvindo a gritaria. E eu estou esvaziando a piscina para limpar e encher de novo, porque eles querem entrar. Está verdinho. E eu não quero que eles vejam esvaziando, senão eles vão lá mexer na bagunça. Depois eles entram quando estiver limpa já. Mas então, já vamos começar. Deixa o seu like, se inscreve no canal, toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo por aqui e bora para o vídeo. Então, enquanto esvazia lá, eu vou cuidando do almoço, já que já passou do meio-dia, só que nosso almoço hoje vai ser uma coisinha especial, cachorro-quente. Hoje vai ser o dia do cachorro-quente, porque eu não quero fazer comida. E eu já tinha falado para o Rafa que eu ia fazer à noite, então eu vou fazer no almoço e não, já. A Vada, ele dá um quilo de salsicha ali para a gente e ele não gosta muito de salsicha assim na comida, nem nada. Ele foi e comprou esse pão para fazer cachorro-quente mesmo. Então, eu vou fazer agora para a gente comer e a noite quando ele chegar, ele come também. Então, vamos começar pela purê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo pronto. Ó, purêzinho, salsicha, os molhos aqui, batata palha, milho e o pão. Agora é só montar nosso cachorro-quente. Hoje o almoço vai ser cachorro-quente. Ó, o meu é o completinho, com milho, com molhos e tudo. E dos meninos é só salsicha, purê e batata palha, porque eles não gostam de molhos e nem de milho. A gente treina para isso, né? Para comer no capricho. Hum, aprovadíssimo. E eu vou para o segundo round. Você também, né, Javi? Deixa eu ver se o Dereck terminou dele. Terminou o seu, Dereck? Ó, o Dereck comeu só salsicha. Você quer comer essa parte? Então eu não vou fazer mais para você não, tá? Deixa eu dar uma limpadinha. Depois eu arrumo. E eu vou fazer, agora que eu lembrei, tem acerola na geladeira. Eu vou fazer um supim de acerola. O Rafa pegou essa semana, porque ali, atrás do quarto dos meninos, vou mostrar para vocês, tem um pé de acerola. A gente nem sabia que era. Começou a crescer, aí fica bem perto da janela deles. Aí a Rafa pegou um monte essa semana. Olha isso, tem bastante. Tudo vermelhinha. Mas aqui o Dereck parece que mordeu. Isso aqui é coisa dele. Mas eles não comem muito, então eu vou aproveitar para fazer suco. Agora sim, segundo round, um suquinho de acerola. E o Rafa já foi para o terceiro pedaço. E o Dereck pediu mais um. Galerinha, boa de boca. Começando por mim. Descansamos um pouquinho pós-almoço. Agora eu vou descer com os meninos ali na pracinha, né? Que hoje é sábado. Pera aí, Javi. Eu tinha até pensado de deixar eles entrarem na piscina, mas o tempo não está tão aberto. Então resolvi não encher hoje. Amanhã, se fizer sol, a gente entra. Então a gente vai passear um pouquinho lá na pracinha. E antes de ir, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. O pezinho de acerola. Fica bem aqui na janela dos meninos, ó. E a gente não tinha visto que era pé de acerola. Porque não estava na época, né? Agora tem um monte. E tem até lá na beira do nosso quarto também. Aí o Rafa, de tempos em tempos, vem aqui pegar. Gostoso, né? Acerola aqui no fundo. O limão lá na frente. Não preciso nem comprar limão mais. Agora eu vou descer com eles lá na pracinha, né? Saio um pouco de casa. 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 Olha o tempinho fechado E a ventania que tá aqui Chegamos, os meninos já estão brincando ali Faz um tempinho O que vocês estão fazendo? Achou uma moeda Achou 25 centavos Dá pra você comprar bala O que foi? A gente tá procurando uma pistola Ué, vocês enterraram? É E não encontra mais? Não Ixi, e agora? Enterrou muito fundo? Você não lembra que lado que você enterrou? Não, eu quero ajudar Você quer enterrar o pé? Eu quero o pé Pera aí, vai, estica o pé aí Eu vou enterrar Vamos enterrar a mão Já voltamos mais que rapidamente Já estamos no segundo lanchinho do dia Olha o trovão Porque o tempo tava fechando muito Aí antes que viesse chuva A gente veio correndo A gente foi ali buscar a maquininha Que hoje eu vou cortar o cabelo dos meninos Aproveitando que ainda não tomamos banho Voltei aqui e eles sumiram Cadê? Onde será que estão? Ah! Socorro! 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 Vem, quem é que vai ser o primeiro? Eu! Ó gente, é muito fácil a forma como eu corto o cabelo deles Eu uso só o pente número 2 Pra cortar as laterais aqui Em cima eu corto na tesoura E o pezinho eu faço na zero Só tirar o pente e fazer o pezinho No começo eu tava tentando complicar um pouquinho mais Aí não dava muito certo Assim é mais simples e fica bom também Então deixa eu cortar Dereck tá chorando porque quer assistir E o celular dele tá carregando E o celular dele tá carregando Estamos no final desse sábado Voltei de cabelo encaracolado Que eu lavei e não pranchei ainda Ah, olha o cabelo dos meninos Do Délio ficou assim E o cabelo do Délio que é mais enroladinho E do Javi ficou mais peladinho E agora eu estou consertando um pequeno acidente Que o Rafa chegou O Délio que foi sair correndo atrás dele E tacou um brinquedo aqui na porta Quebrou o vidro É bom Mas eu posso trocar ali a câmera E eu vou só dar um tchauzinho E tchau pessoal Javi anda treinando Com o celular dele, com a câmera do celular dele Até que é bom Aí ele fica tirando foto Fazendo vídeo, né Ah gente, até que meus cachinhos estão bonitinhos Então Meu cabelo está curto Porque eu cortei ele bastante Da última vez que eu cortei Se eu soubesse cuidar de cabelo cachado Eu deixaria ele mais assim Mas eu não sei Bom dia Délio que já acordou Eu acordei primeiro hoje E todos eles Rafa está dormindo Rafa já saiu para trabalhar Rafa teve serviço de foto ontem e hoje Por isso que está bem corrido por aí Aí Já estou preparando nosso café da manhã Ajudando a mamãe a preparar Cuidado para não rolar na panela E aí Vamos pular sopa Porque é pouco Mais um Mais um Mais um Põe mais Mais um Mexe Mexe, 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 mexe Chega, meu suco Pronto Agora toma Para ver se está bom Toma Toma Vê se está bom Está gostoso? Hum Vou pular a tampa Muito bem Vê se fez seu leite sozinho Que gostoso Vamos lá Que você come seu papo Olha quem acordou Tomar um cafezinho Comer um pãozinho Tomar um leitinho Já estamos enchendo a piscina aqui Para curtir hoje Hoje é domingo, né? O tempo ainda não está tão aberto Como sempre Mas está bem calor Está abafado Pode ser que chova no fim da tarde Já está ali esperando ansioso E amanhã Como é segunda É dia de jogo De novo do Brasil Os meninos não têm aula Então serve a piscina Para hoje e para amanhã, né? Ai, cansei Estava enchendo lá A borda da piscina Eu acho que já furou Porque ela está murchando Muito rápido Agora eu vou arrumar a casa Porque já são meio dia E eu ainda não mexi em nada Arrumar casa Fazer um almocinho para nós O Rafa já chegou lá Do serviço que ele tinha Hoje de manhã de foto E a gente resolveu Fazer um churrasquinho aqui Aproveitar o domingo Com o churrasquinho Os meninos já estão lá na piscina Eu já fiz aqui o almoço Que hoje vai ser um macarrãozinho Aí o Rafa vai comprar só umas coisinhas E vai ser um churrasquinho de leve mesmo Vocês perceberam que a gente ama churrasco, né? Quem não ama churrasco? Então a gente vai aproveitar Um pouquinho desse domingo assim Aproveitar que o resto do dia Hoje ele está de folga E que ultimamente Está difícil dele parar em casa Aí quando ele está em casa O Rafa já fala Papai, vamos fazer um churrasquinho Aí a gente acaba fazendo Ah, gente Deixa eu mostrar para vocês Vocês já viram frango moído? Olha isso Veio em saquinho, sabe? Aquele saquinho que a gente compra Carne moída Tinha frango moído Aí a gente comprou Para experimentar Achei interessante Nunca tinha visto Eu acho que nem tinha comido também Frango desfiado eu já comi Já fiz Agora moído Primeira vez Olha o almoçinho de hoje A gente está sendo Embaixo da árvore Gostosinho, né? Só na sombrinha? Está gostoso o macarrão? Uma delicinha Parece um acampamento? Ih, caiu o macarrão Chegou o nosso churrasqueiro Olha lá Já está agindo na carninha Hoje o churrasque é só nós Até a churrasqueira está pegando fogo Não, não estou entendendo Não derrete não, não É seu olho aqui Escorreu Eu já comi meu macarrãozinho Deu vontade de repetir Mas vou reservar o espaço aqui Para a carne e para o pão de alho agora, né? Pronto Todo mundo satisfeito Acabamos de comer Agora estamos bebendo um reprisinho aqui Eu vou entrar no meu vinhozinho E nós vamos encerrando esse vídeo por aqui, né? Vamos curtir um pouquinho agora O resto do nosso domingo Espero que vocês tenham gostado Para acompanhar o nosso final de semana Barulheira de moto, né? Deixe o like Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações Para não perder os próximos vídeos E a palavra-chave desse vídeo vai ser Vai ser parquinho Parquinho Deixe aí nos comentários Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau